Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Carretéis e Rigate e no vídeo de hoje a gente vai responder a dúvida do Jossélio. Ele nos perguntou se com a motobomba elétrica ele pode locomover o carretel e pode locomover o sistema de irrigação. E também qual é a distância que pode ter da água, de onde vai estar a bomba, até o carretel. Confere aí! Bom, antes de responder a dúvida do Jossélio, eu gostaria de pedir para você, se você está gostando do assunto desse vídeo, para dar um like aqui embaixo, que para nós é muito importante ter esse seu feedback. E respondendo a dúvida do Jossélio, primeiramente em relação a locomoção da bomba elétrica e do sistema de irrigação. Uma das poucas limitações de uma motobomba elétrica é essa, é a questão da limitação de movimentação dela. Por quê? Porque geralmente ela precisa ter a energia elétrica para ela funcionar e aí tem a instalação do quadro de comando. Ou seja, ela é uma instalação um pouco mais complexa que é feita na rede de energia que um eletricista faz. Então isso dificulta um pouco essa locomoção entre os pontos de captação. Por quê? Porque você vai ter que ter esse quadro de comando, esse acionamento em cada um dos pontos de captação e vai ter que instalar a bomba de uma forma que você possa desplugar ela de forma mais fácil e plugar em outro local. Então a motobomba elétrica pode ser locomovida também, só que ela é um pouco menos prática do que uma motobomba diesel ou do que uma motobomba tratorizada. E em relação ao carretel e à tubulação, isso sim, independente da motobomba que você vai trabalhar, se vai ser elétrica, diesel ou tratorizada, você pode movimentar para todos os locais. Por quê? Porque a gente sempre trabalha com o tubo de engate-selo, engate rápido. Então isso facilita na hora de você mudar a tubulação, caso seja necessário. E também o carretel é extremamente prático. Tem engate para trator, até com o micro trator você consegue movimentar ele e levar ele ao longo das faixas. E em relação à distância, José, da bomba até o ponto onde vai funcionar o sistema de irrigação, na verdade não tem um limite. A gente tem situações onde o carretel está funcionando do lado do reservatório e tem situações onde tem três áreas diferentes e cada uma delas está a um quilômetro, por exemplo, de distância do ponto de captação. E claro, é só importante a gente dimensionar e a gente faz o dimensionamento para encontrar a motobomba perfeita e com a força exata que precisa para o seu sistema de irrigação funcionar perfeitamente. Eu vou deixar um videozinho aqui no final, que vai ter o link ali para ele, que vai falar sobre a questão do consumo da motobomba. E também um e-book grátis aqui na descrição do vídeo que você pode baixar, que vai falar sobre a questão também de como você pode dimensionar a sua bomba e dar dicas aí para a seleção de bomba da melhor forma aí para a sua propriedade. E se você está gostando dos nossos vídeos, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante para nós ter você aqui com a gente. Um abraço!